Fala galera Kiki, fala o Vagabes trazendo mais vídeo para vocês, ah nossa espanhol é vida cara E bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aí duas partidas de ranqueada Eu não vou trazer do mesmo modo que nem geralmente eu faço né, sei lá, um vídeo de duas partidas de 1v1, 2v2, 3v3 Assim por diante, hoje eu vou fazer uma de 1v1 e outra de 3v3 acho solo Porque se eu ganhar de 1v1 eu vou para diamante 2, eu acho né, eu estou diamante 1v4 Então se eu ganhar provavelmente eu vou para, e diamante 3 só E no solo 3v3 eu estou platina 3v4, então se eu ganhar provavelmente eu vou para diamante 1 né Então mano, vamos que vamos procurar aqui as partidas que eu consigo fazer Estou meio que na pressa hoje, não tem muito tempo aqui para gravar, mas vamos simbora Achou, 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 achou la partida, vamos lá Utopia Colision, vamos lá Contra o Joji97, vamos lá Joji, não tem nível, vamos lá Ah, eu estou com o meu Nick Parrot, eu não falei né Não, por causa da homenagem aí para um papagaio mano Para um papagaio, beleza Dividido aqui foi Opa, o cara deixou a bola do Nossa, lá no ângulo Lá no ângulo, essa nem o Tafarel com asa pega mano Beleza, começamos abrindo o placar aqui Vamos lá, o cara deixou o chuteiro até direitinho Fiquei feliz que essa é minha finalização mano Porque geralmente eu sou uma peneira na finalização Errei, não, eu sou uma peneira na defesa né Na finalização Ah, eu sou ruim em tudo cara Vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer Já vamos dar Fudeu Nossa, beleza, deu para defender Tive que dar um pulinho antes Porque se ele metesse um chutaço Calma amigo, calma Vamos na calma Ele vai vir agora Hummm 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 Não, eu tentei explodir agora hein Ele desviou, nossa senhora Fudeu Ops No palarca chuta Vamos aqui, calma O que eu estou falando mano Nossa, eu buguei na bola Buguei Buguei, estou desesperado Afavorei agora Opa, beleza Ih, ele tentou vir me bater mano O cara chutou, quis vir me bater Mas de boa Nossa, aqui a gente vai Não Ah, ele também não vai Podia ter ido Agora fudeu Deixei para ele Fudeu Nossa, estou no meu contrapé No contrapé neia Aí, aí ficou difícil Nice mano Nice shot Ah, eu estou sem o chat Estou com o chat só do time Me esqueci disso Mas de boa Beleza, vamos pegar o boost aqui Vamos ver se ele Tá, ele tirou Mas Sem muitos problemas A gente está com a bola Vamos Vamos fazer um carinho na bola aqui Vamos fazer Nossa Nossa jogada aqui Nossa mano Que chute gostoso Vamos ativar o chat Porque Quando acabar o jogo assim Daí Mandar um GG Daí o cara não consegue visualizar Então Vamos Vamos sim Simbora O que o off ganhou Que bom que eu estou aqui Vamos Tirar isso aqui Eu quero testar alguma coisa Pegou o boost Vamos tirar É saber que ele ia pegar outro boost O cara está me estarvando full Estou sem Um pingo de boost Estou em cima Vou Nossa Eu jurava Que ele estava vindo O cara Opa Foi Foi Eu estava Cara Eu estou com zero de boost E eu consegui fazer esse gol O cara foi no boost Acho que dessa vez Ele deu uma erradinha Mas vamos que Vamos Vamos Ah já é Tomei Tomei Nossa Quase que ele errou Pegou direitinho O cara pegou certinho 3x2 Nos 3 minutos e 2 Ih Olha Olha só mano Se não é o Illuminati Presente nos placares Do Rocket League Ele é outro outro Não Ah não Ele vai Ui fodeu Nossa em cima Em cima Se vai no gol Eu não defendo Isso nunca Nem com Nem com nada Só chorando O que ele vai fazer Ele está atrapalhado Vamos tentar daqui Ih fodeu Vamos ter Ah não Ele me chutou Ai 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 Gol dele Ele conseguiu me chutar Chutar a bola ao mesmo tempo E deu muito certo Acho que eu errei Em ter avançado ali Mas Vamos lá 3x3 Estamos completamente No jogo ainda Só a gente Ih o cara ganhou outro kick Fodeu 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 Nossa Que sorte Que a bola subiu muito Ele voltou Pegar o busta Pegar o busta Vamos 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 fazer uma grada aqui na bola Vamos dominar Vamos tentar bloquear Beleza Bloqueamos Até que certinho Tá chute Ai Ai que eu me refiro Cara Ah vamos explodir Ah não tinha muito o que fazer agora Porque Se eu não explodo ele Ele avança Até aquele Nossa cara Olha esse chute Agora comecei a peidar Quando eu começo a peidar As coisas começam a se complicar Quando eu começo a errar Essas bolinhas Vamos lá Até aquele toque Ele vai se atrapalhar Não A bola tá Ah ela picou Ah ele tá vindo A bola picou Num lugar onde Eu não esperava Vamos tirar já a bola aqui Ô louco o cara passou mano O cara passou Vamos dar aquele toque Gol né O cara não tá vindo Beleza mano Gol 4x3 Conseguimos botar na frente de novo Vamos lá Vamos sim Bora 4x3 Que esse é o game do Diamond 2 Do Diamond Ui o cara ganhou outro kickoff mano Esse cara é um mito no kickoff Esse cara é um Ah vamos lá Uh beleza Ganhei dele Acho que ia Ah não Ela foi no meio Nossa Não Ó Quase que o cara fez gol contra Ah se eu tivesse ido no meio era gol Se eu tivesse ido no meio era gol Eu não calculi direitinho Onde a bola ia picar Mais ou menos Tá vamos lá Sem Sem clamar Ele vai vir Daquele Ferrando no toque Gol Nopes Acho que ele não previu Que a bola ia cair também Se ele ficasse na posição certa Era gol dele Tá agora Agora é gol né Aí ele já voltou Tá naquele chutão Uh beleza mano O cara não defendeu Quase que ele defendeu Esse chute assim é difícil de defender Porque Vai meio que no contrapé dele né E se ele sai muito com velocidade Ele perde Perde o tempo da bola Então Então é vantagem não Beleza ele errou Pegar o boost Tá ele tá voltando Vamos dominar Com cautela Ele vai vir agora Ah ele bloqueou Nossa vai ser gol Foi Mano Que bloque perfeito Vou botar até um nice pra ele Mano que bloque o cara deu Olha ele É não foi nem bola Foi um challenge mesmo né Quase foi um gol isso 5x4 Cara Meteu um challenge Muito louco Ih ele ganhou Outro kick Mano esse cara Esse cara Tem que me ensinar Aqui ó Vamos bloquear Não 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 Como é que eu não bloqueei isso A bola Eu tapei a visão no cara Deixa eu ver Nossa Ele chutou embaixo Muito bom Muito bom O cara conseguiu chutar embaixo Se o cara chuta Normal Sim Beleza Não acredito que o Kioff Eu consigo bloquear Mas ele chutou embaixo Aí Vai me fodeu Vamos bloquear Nossa que bloque Que bloque Só fazer mano Vamos que vamos Valeu cara Valeu Vamos lá Isso aí Isso aí 6x5 28 segundos Só eu não perder Esse Kioff Tá Vamos tirar aqui Bloquear Não Não Achei que a bola Estava indo para o meu Dá para fazer aqui Gol Aí ele defendeu Defendeu Tá Vamos dominar Ele está sem boost Cadê o boost aqui Não vem Ai Nossa Deu certo Aí o boost veio 10 segundos Ah agora Tá agora já era O cara está na posição Desconfortável Ah beleza Agora já era Não precisa ter pressa aqui Aquele toquinho Por que eu não deixei pintar Não sei Sou uma ameba Mas vai Pica a bola Pica Beleza mano GG Para o Joji 97 Beleza mano Consegui ganhar Foi apertadinho 6x5 Acho que eu não fiquei Nenhuma vez atrás do placar Beleza Opa Diamante 2 Divisão 2 ainda Isso é bom Porque se eu perder ainda Eu posso continuar Diamante 2 né Valeu aí Joji 97 Não sei se é J ou J 97 Foi uma partida Da hora Mano né Então vou procurar outra Aqui só que não tinha ruim Acho que eu vou jogar Um 3x3 solo Porque se eu ganhar Eu vou upar Para diamante Eu estou meio que Nas pressas agora Gravando isso Então tem que achar Rapidinho a partida Mano Porque depois Tem que editar E renderizar E depois Tem que vazar Então vamos lá Procurar 3x3 solo Standard Vamos ver no que vai dar Vamos sim Bora Achou 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 Aí mano Se não é na gringa Não acha Se não é em la gringa Não acha o solo Demora E eu não posso demorar hoje Beleza Beleza Vamos lá Todo mundo do PC Todo mundo Da Steam Vamos lá Vamos lá Esse meu carro No time Time Orange Gol já? Não quase Time Orange Achei muito bonito Que bucha Nossa Que bucha Beleza Começamos já Fazendo um golzinho 10 segundos já 1x0 Isso é bom Isso é bom Porque teve 3 Ih os cara Ih achei que ninguém É na bola Os cara deram uma atrapalhada Opa essa é minha Essa é minha Quase que não deu Quase que não deu 100 de bochechas Por que que eu tô falando isso? Ah cara Eu falo muita coisa aleatória It's not possible Hum Nossa Tirou de mim Vai time Lança aqui Lança aqui Que é redirect 100% confiável Só que não Vai Ah achei o cara ia ir Ih mano A gente se atrapalhou agora Tranquilo Tirar aqui O cara pegou meu bull Ih o cara errou O cara errou Nossa o cara O cara tenta bater umas 5 vezes mano Vamos com calma Alguém vai no meio Alguém vai no meio Boa trip Tava só esperando alguém no meio Consegui dar um passe da hora Valeu Consegui dar um passe da hora Pra ele Ih um cara quitou Dois Dois cara quitaram Agora que eu vi Ah mano Tá 3 contra 1 Vamos Ah beleza Bloqueei Ah gol Beleza Outro golzinho 3x0 Acho que o cara Não vai ficar aí muito tempo né 3 contra 1 mano Que vacilo Que vacilo Vamos lá Beleza O cara desistiu Ganhamos Nossa mano Foi muito rápido Acho que foi uma das partidas 3x3 solo mais rápida Que eu já fiz Vamos ver se eu vou upar Pra diamantil Não peguei Não peguei Continuo Patina 3 Divisão 4 Mas tudo tranquilo né Próxima que vão ganhar Eu já upo Diretão Então foi isso galera Se eu tivesse um pouco De mais tempo Acho que eu procurava outro Porque essa partida Foi meio sem graça Até foi muito rápido Mas não vai dar Muito tempo Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Consegui ganhar a partida De 1v1 E essa aqui também Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho Manos Se gostou Deixa o like Que me ajuda Muito Sério Me ajuda demais Isso me deixa muito feliz E é isso aí galera Obrigadão Por ter assistido o vídeo até aqui Aquele abraço Se cuidem Valeu E eu fui Valeu